Uma grávida morreu e pelo menos outras quatro pessoas ficaram feridas no tiroteio no Morro da Serrinha, zona norte do Rio de Janeiro. Esse confronto entre policiais e traficantes foi durante uma operação no Batalhão de Operações Especiais da PM. A operação do BOP era uma tentativa de ocupação do Morro da Serrinha, na zona norte do Rio. O confronto com os traficantes teve início assim que a polícia chegou à região. Os tiros foram ouvidos de dentro da comunidade e também de bairros próximos. O tradicional Mercadão de Madureira teve que ser fechado às pressas. Paramos tudo, já fechamos o Mercadão também. Aqui, o caveirão do BOP aparece voltando de ré para se proteger dos disparos. As ruas estavam movimentadas na hora do confronto porque a comunidade se preparava para receber o artista belo. O cantor iria fazer um show de pagode na noite deste sábado. O tiroteio causou muita revolta. Os moradores protestaram contra a ação da polícia. Esse vídeo mostra uma vítima chegando ao hospital. Pelo menos cinco pessoas foram baleadas, entre elas uma grávida e uma criança. Como é que eles chegam atirando em comunidade, sem saber que tem criança, sem saber que tem comunidade. A gente não tem nada a ver com o tráfico, a gente só se é morador. Se a gente pudesse, tivesse uma condição melhor. Nem no morro a gente estava, a gente estaria morando assim, onde passa ônibus, carro. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, já são quase 4.300 tiroteios na região metropolitana do Rio este ano. A grávida que nós mostramos na reportagem se chama Liliane Rodrigues da Costa. Ela deu entrada no hospital, foi atendida, mas não resistiu. Em nota, a polícia disse que a corporação foi atacada por traficantes durante o patrulhamento. Ela deu entrada no hospital, foi atendida, mas não resistiu. Tchau.